E aí galera, bem-vindos aqui a Dali paraquedismo, hoje é domingo aqui em Boitubo, dia tá bonito pra caramba, tô com uma manhã muito doida Saio de casa hoje pra assaltar do avião agora, é ou não é? Escondi-la Ah, não pode escolher, né? Vai que está de ar e fazer o que? Ele disse que vai me levar da próxima vez É a próxima, já tá na fila, ó Já tô na pista da Glau, hein? É, na próxima eu tô lá, gente Por que você tá fazendo a minha filmagem? Por que você tá pagando e a gente tá pagando Ah, legal, então mostra a galera aí que veio, já que apareceu uma aí, ó Aê, galera A gente tá viva ainda Ela, 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 ela Você é a única medrosa, então? Eu tô a única fora, né? Tô vendo, tá amarelando, literalmente É, é isso aí, vamos treinar no carrinho ali pra gente subir Ó, imagina o meu carrozinho Não, Jairzinho, pode embarcar Não tem pouco Tá bom, tá bem Mas a gente vai sair agora A gente vai sair agora A gente vai sair agora Onde você tá pagando A gente vai sair agora Aí, 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 aí Ah, olha, aí, 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 aí , aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá E aí, grácia? Tô surda, velho É bom demais, não é? É, é, meia Você gostou? Parabéns Ah, valeu, velho Valeu, é isso aí É Pata, né? Pff, muito louco, esse cara é fora Vamos lá, tá de novo? É isso aí, parabéns, dá uma nota de 0 a 10, o salto foi mil, o cara é foda, obrigado, valeu, você tem algum amigo meio meia doce que não tem coragem de soltar? Amarelona, te amo aí, amarelona, amarelona, vamos? Amarelona, só você ficou no chão, perdeu, é legal pra caramba, não é? Puta, é muito louco, vai ficar vendo o vídeo de todo mundo, vai ficar com vontade, Carol, dançou, é isso aí, não vai ficar vendo o YouTube com medo, tem que só tomar uma vezinha, né? Pelo menos, é isso aí, valeu, queda livre.